Eu tenho uma coisa que me incomoda muito em uma galáxia mochadoura. Mesmo eu fazendo parte do 1% do pico da pirâmide, eu acho que a gente, ou a associação como um todo, pensa, eu não digo só, só entre aspas, a gente pensa muito no evento nacional. Depois acaba nacional, nós pensamos no evento CBN. E a raça, ela cresce porque ela é gigante, então ela vai crescendo. Será que não está na hora de a gente criar mais de uma moeda? A gente se encontrou num evento agora de uma raça co-irmã e que a gente possa criar mais uma moeda. E isso me chamou a atenção, eu ia te fazer essa pergunta naquela hora, mas eu lembrei que a gente estava falando da nacional, não era o momento. Aquilo não chamou a atenção nas provas sociais, que a gente pode fomentar o comércio com aquilo, fazendo o que eu deixo à parte, eu falo há muito tempo, de a gente fazer uma categoria amador, porque hoje, ao mesmo jeito que a nacional cresceu, do mesmo jeito que ela se potencializou, obviamente ela foi selecionando os melhores. A raça evoluiu. Você pega hoje os sete primeiros colocados na nacional, mas não tem diferença. Ano que vem, e todos falaram que tem categoria de dez, que não tem diferença, teve a campeã nacional que foi 12ª esse ano, e talvez no lugar dela mesmo. Então, quer dizer, a raça está muito próxima, muito próxima. E aí, obviamente, o peão faz diferença, o preparo faz diferença, o conjunto todo faz diferença. Você não acha que está na hora de a gente criar uma categoria amador que talvez seja o grande sucesso da nossa raça co-irmã, a quadrilha? Olha, eu acho ótima a ideia, acho que o nosso cavalo tem potencial para isso. Outra coisa que eu faço questão de informar para todos os amigos que estão nos assistindo, e para vocês também, ano que vem nós vamos ter que aumentar os dias da nacional. A gente sentiu esse ano que o evento cresceu tanto, que teve dia que terminou uma hora da manhã, uma e meia da manhã. Então, a gente acha que a gente vai aumentar o evento, nós vamos fazer um dia, o Jean falou uma coisa muito certa, hoje as provas sociais são um grande sucesso. É mulher, é menino, é adulto, é criança. Então, ano que vem a gente quer fazer um dia inteiro só de prova social. E a gente quer, na realidade, aumentar um pouco o evento, para a gente ter a oportunidade de terminar os eventos, vamos fazer uma estrutura. Claro que não tem regra, a nossa raça não tem jeito de ter regra. Às vezes um campeonato demora duas horas e quarenta, o outro demora duas horas e vinte, o outro demora três horas, porque depende muito da dificuldade. Tem que ter um senso nisso também, não é um senso. Mas tem baterias que são mais difíceis. Então, a gente vai aumentar a nacional, aumentar a prova social, e essa ideia do Jean de fazer uma prova do amador é muito bacana. Inclusive, para fomentar os próprios criadores, as pessoas que não são, na realidade, os peões, a montar mais, a viver mais, inclusive colocar isso ranqueado, para que um Aras grande possa falar, se eu vou levar aquele menino ali, ou eu, ou meu filho, vai montar porque vai ser ranqueado. Então, eu acho essa ideia, Jean, muito inteligente, precisando de botar em prática, vou falar com o SAC sobre isso, para que a gente possa pegar isso e fazer um projeto piloto aí, e começar a executar, e de acordo com o que foi executando, vendo onde vai sair.